Lagoa TV na cobertura do segundo rodeio crioulo de Tapes. Um oferecimento de... Participe da 28ª abertura oficial da colheita do arroz, de 21 a 23 de fevereiro, na Estação Experimental do Irga, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. 28ª abertura oficial da colheita do arroz. Rodeio também é lugar de família. E por que que não? A gente não encontra aqui, ó. Tudo bem, Daiane? Como é que tá? Tudo bom, Kevin? Tudo bem? Passeando com a pequenininha? Passeando, dando uma volta aí no parque, que tá tudo lindo. O que que tá achando do rodeio? Maravilhoso, né? Muito bom. E o rodeio é lugar de família? O rodeio é lugar de família, tamo acampado logo ali. Tá muito bom. Tô chegando aqui no Paulinho, dá licença, Paulinho. Tudo bem? Como é que tá, senhor? E aí, como é que tá? Que que tá achando do rodeio crioulo de Tapes? Mais show de bola, cara. Melhor que isso aí só mandando fazer, né? E aí, rodeio é lugar de família. Tô vendo teu piá aqui, tua filha junto aqui, todo mundo junto. Todo mundo, todo mundo reunido aqui pra uma festa de... Mantendo a tradição de sempre, né? Exatamente. Aí, lá de cima, lá de cima de manhã, agora temos aí na... Como é que tão as provas? Tão show de bola, tão boas as provas, bem, bem, bem... E aí vem pro prêmio? Bem disputado, vamos pro prêmio, vamos pro prêmio, ganhamos, já ganhamos, já... Ganharam de manhã. Pai e filha, e tiramos o segundo na geração ali, que é avô, pai e filho. E aí vamos pra manhã, pras duas, pra manhã, pra tentar pegar o primeiro lugar, né, cara? Tradição de pai pra filho, é isso que se reflete nessa imagem. Como é que tá, meu amigo? Teu nome? Eduardo Schneider. E o pequeno? Rodrigo Schneider. E aí, Rodriguinho, tá gostando de tá no cavalo? Gostando do microfone também. É assim que você aprende, né? É, de pequeno que a gente alinha as crianças, né? E aí, a ideia é tentar trazer ele pra esse lado aí, né, cara? Que é um lugar sadio, só amizade boa, né? Com certeza. A gente tem muito amigo nesse meio aí, e eu quero ver se ele se cria que nem eu me criei, né? Com certeza. Aí, gostou, inclusive, do microfone. Ah, não, ele é muito chiqueiro. Se não der certo no cavalo, tu manda largar um currículo lá. Aê, tem duvidão repórter aí. É, né? Tá aí, então. Obrigado. Essa é a tradição de pai pra filho, é isso que se reflete o rodeio crioulo aqui de Itapes.